e aí pessoal bom dia começando a fazer fingar as madeiras aqui pessoal para fazer a cobertura fazer a cobertura para essa colcheira estou dando ração gado em tempo de chuva né é ruim pela ração gado que começa a chover aí tá tudo no meio do tempo né aí eu vou fazendo essa cobertura botando as madeiras aqui as madeiras mostrando um pouco para vocês aqui até eu fazer essa cobertura tá bom é isso aí se não vai ficar com pediantei eu montar essa cobertura aqui Oi e aí pessoal eu já coloquei esse lado né eu tô colocando essas madeira aí o nega ficar aí ó esse é o sentido aí de que vai ficar né tá cheio de água aí ó e aí eu lama sal lama lama adubo amassado né aí tá colocando ali só falta duas duas madeiras lá e uma atravessada aqui no meio para receber a teia né vai ficar bom parar de lama sal né muita lama tu vê aí ó que o gado vai pisando e vai frouxando a terra e aí vira aqui lama sal toda né já viu né que gado pisa essa vida aqui que vai ficar atravessada aqui e como elas é madeira branca elas pode ficar debaixo aí não atrapalha não ela não fura não dá e não dá aqueles bichos de madeira né nela não dá não não sei porquê cupim também não como ela então é a madeira resistente né e nada não dá esses bichos não dá nem fala gente tem um ditadinho que fala para elas carunche né é isso aí carunche na madeira não dá e essas outra imbiri barueira tudo dá carunche aí se deixar à toa logo tá estragando né deixar à toa sim deixar sem colocar um óleo sem deixar sem for na sombra debaixo da cobertura né se ela tomar chuva e sol ela logo logo tá estragando né que os bichos vai atacando ela esse cupim e essa madeira branca aqui cupim não comeram não é mesmo é isso aí tô mostrando para vocês aí depois aí a cobertura da cocheira ficando pronta tá bom aí ó já colocou as vigas atravessa agora colocar as vigas do meio e daqui a pouco a gente tá colocando aí ó e aí o dinheiro tá ali em cima né né e por aí né e colocando aqui vamos dividir o meio aqui mais ou menos é mais ou menos e a bicha ali tá torta rapaz vai assim mesmo um abraço aí para uma marcelo luz é bom abraço marcelo marcelo de linha de tio é isso aí abraço tá bom e vamos que vamos é nós mostrando para vocês aqui a cobertura daqui a pouco aí ó coloquei mais madeira completa agora soltei ele agora até mais Vai, Lucas. a cobertura já está pronta vocês viram a montagem da cobertura ficou boa a colcheira agora está aí na sombra olha que tamanho de sombra ficou boa ficou meio alta vai ficar um pouco mais baixo tem 40 centímetros de diferença daquela madeira tem uma queda mas cobertura de pagada não pode ficar baixa ficou um pouco alta mas está bom faltou um pouco para poder cobrir o tronco junto aqui mas nada mais que umas 3 T dá para cobrir é isso aí mostrando para vocês a cobertura que eu fiz em cima da colcheira é isso aí pessoal essa foi a cobertura que eu fiz aqui mostrando para vocês aí a montagem e a cobertura desde o começo ao fim um abraço a todos aí se inscreva aí no canal você que não é inscrito tá bom é isso aí um abraço aí para o pessoal da Vazinha pessoal do Rio do Pires pessoal que mora em São Paulo também que é da região que está em São Paulo que gosta de assistir os vídeos aí tá bom pessoal é isso aí um abraço a todos aí que se sinta e abraçado pelo Vanderlei Pereira tá bom um abraço a todos fica com Deus tamo junto um abraço a todos